E aí galera, boa tarde aí pra todos vocês, Paulo Pai aqui de Gravatar, vem mandando um alô aí pra galera de Camaragibe em região, o terceiro é Copé de Ar em aldeia, percurso aí 35km de pulver brutalidade, temos um almoço, café da manhã, ponto de apoio aí, ambulância, bombeiro, tudo aí galera, vamos se inscrever, apenas aí a inscrição, tá no site aí 60 reais o apoio total aí da galera, beleza galera, vamos embora, tchau Gutinha, dá um tchau